Boa pra nós, familiar, começando mais um videozão, e o vídeo de hoje aqui, eu vou dar um rolê nessa Tiger, a famosa 900T9, rapaziada, que moto linda, hein mano? Rapaziada, confesso pra vocês, mano, eu tô louco pra uma Big Trail, Deus permitir, trabalhar muito na luta aí, nós vai, tamo com a MTzona ali, não gostaria de me desfazer nela, e futuramente, quem sabe, conquistar, pular numa dessa aqui, ou numa 1200, 2018, aquela branca, primeiro painel TFT, sabe qual que eu tô falando pra vocês? Então, mano, só que eu comecei a ver essa moto aqui, mano, vocês viram os detalhes? Eu me apaixonei, mano, vou mostrar aqui, meu mano, pra vocês já seguirem ele geral, mano, Zoclinho, proprietário do brinquedo, seu camarada, mano, seu nome mesmo, desculpa, parceiro, Bugalu, 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 Segurança, Meu parceiro, você, qual que tá o Instagram mesmo? Zoclinhos 4M, tá vendo? Zoclinhos 4M, Zoclinhos 4LTS, aí mano, vai lá que você tem muito conteúdo top, mano, o cara é zica, fala pra mim, meu parceiro, o que que você tá achando dessa moto? Então, nós tá discutindo aqui, eu perguntei pra você, entre ela e a BMW 1200, você falou que ela é muito mais compacta, né? É, a BMW 1200 é só pra viajar mesmo, mano, e pra andar aqui dentro da cidade é um trampolho. É. As duas são top, né, mano, não tem o que falar. Mas, tipo assim, pra nós, você acha que é a... Pra nós, eu acho que é a mais versátil, né? A T9, né? É, eu tô andando, deve ter uns 200km com essa volta aí, eu tive a Tiger 800, agora essa daí eu não tive ainda. A Tiger 800, ainda eu achei ela mais esperta do que ela. Então, o Alex falou que a dele corta com 204, mano. Não, aí... Essa dele já deu quanto? 204 agora! Cortou, não cortou? Não sei. Nem é, nem eu dei 204. Vai deixar eu dar uma volta nela? Demorou, então, rapaziada, eu vou dar uma volta na moto agora pra mostrar pra vocês o que eu acho. Então, minha Tiger azul, eu tive já uma 800 azul, ela chegava a 215,16. A minha também, a Tiger, eu tive a sua, eu não sei se a sua era a roda de liga ou a roda de raio. A roda de raio. A minha roda de raio. 215 morreu a moto. Morreu a moto. Só que essa daí tá cortando. Eu falo pra você, da outra ser mais esperta, é de pegada. Entendi. Essa daqui tem tipo um buraco na... Parece que ela tem um buraco na injeção. Quando você andar, você vai ver. É. Não é tão esperto igual a outra. Você acha que se remapear melhora? Não sei. Tira esse buraco? Pode ser que fica mais esperto. E eu não sei da embreagem também, que a embreagem da Tiger 800 é uma bosta, né? É. Então... Essa daí eu não sei se melhorar. Eu me desanimei na minha, foi o que? Embreagem. A minha embreagem de tweeter. A minha zoou a embreagem de uma vez, eu coloquei de CBR 600, de tweeter. É? É a mesma coisa. Putz, que da hora, mano. Os discos. Os discos. Entendi. A minha deu botor de arranque e tudo, mas agora não. A mais antiga dava. A minha era 17 e não deu esse problema, não. A suspensão dessa, a Shoya que fala, né? Essa suspensão também eu achava a outra suspensão melhor. Não, essa é melhor. É? Essa marca é fodida. E os freios, o Breibo, agora? A marca, mano, a marca, beleza. Mas, tipo, eu achava a outra mais rígida, mais da hora. Não, isso daí regula, filho. Você não regula ainda. Eu não sei mexer nessa moto. Só sei desligar o controle de tração. Que é o que eu preciso. Me ensina lá a gente a desligar isso, então. Vem cá, dá desligada pra mim, ó. Vamos ver, mostrar pra galera que tá no YouTube aqui, já vai saber. Rapaziada, como desligo o controle de tração. Com o propagador da concessionária, você vem aqui, ó. Você pega esse sensor aqui, ó. Você tira aqui o parafuso e vira ele ao contrário. Isso daqui serve pra nada. Meu parceiro, mas deixa eu falar um negócio pra você. Você tá desligado ABS, se eu fizer isso. Mas não daria pra desligar só aí no painel controle de tração ABS? Ah, mas tem que fazer curso pra mexer nisso aqui, ó. Computador, vem aqui pra você ver. Vem aqui que ele vai te dar boa tarde. Certo, deixa eu ver. Boa tarde, ó. Boa tarde. Ele demora um pouquinho pra... Não, tem que esperar ela falar primeiro pra depois você falar. Mentira. Ela vai falar boa tarde, aí você fala. Ela vai falar? Ah, vai aparecer ali, é a mesma coisa. Ah, tá. Boa tarde. Boa tarde? Apareceu mesmo, mano. Aí aqui, só liga se apertar a embreagem, certo? Certo. Só liga se apertar a embreagem, certo? Certo. Injetou. Ligou. Aí aqui, ó, você vem aqui na casinha. Aí você desce aqui na configuração da moto. Você vem aqui, Pauline, ó. Vem aqui, aí você vai. Na configuração da moto, aí você tem um botão aqui, o jantique aqui, ó. Chama. Aí você põe pra baixo. Baixo. Põe pro meio. Configuração da moto. Controle de tração. Desativar. Desativar. Aí já era. Aí é marcha. Ali é o seguinte. Essa pecinha aqui, ó. Não é que não serve pra nada. É que eu não gosto de moto com ABS e controle de tração. Eu gosto do bagulho standard. Aí pra nós que empina, você tem que tirar aqui e dar uns RL, senão não vai. Sei de. Aí você tira aqui, ó, o sensor, ele vai pra dentro. Igual os moleques que fazem na XRE, tá ligado? Sei, sei, sei. Tira, vira ao contrário, coloca ali. Só que é o seguinte. Se você fizer isso aí, toda vez que você ligar a moto, você tem que desligar a contra de tração. Senão ela não passa de 20 por hora. Entendi. Vai lá, mete marcha. Vou dar uma volta nela agora aqui, família, pra vocês. Vou ver como que é. Mano, a minha eu desligava no painel. A minha era 2018. Eu desligava ali. Eu deixava no modo de pilotagem e já era. Mas como eu não gosto de jeito nenhum e pra não correr o risco de eu esquecer e cair, Entendi, entendi, entendi. É melhor assim, mano. Vamos lá agora. Alta. Freio dianteiro tá aqui. Mano, eu fico na ponta de pé. Pra mim já tinha que regular essa suspensão. Tá muito alta, ó. Painel lindo, hein, família? Família, essa moto falou que não passa 204. A minha que eu tinha era 800, chegava 214. Quarta marcha. Quarta marcha. É louca, a moto é um conforto só, família. Banco é confortável demais. Ó, o combustível anda a 51km, tá falando. Contrário de tração desligado. Contrário de tração desligado, ABS desligado. Certo? A temperatura ambiente está a 24 graus. Isso não é a temperatura da moto. A temperatura da moto é aqui, certo? Ah, eu entendi o que ela é. Por exemplo, ela tá de quarta. Eu dou mão. Deixa eu ver se é porque eu tava de quarta. Nossa, a moto é mó delícia, mano. E esses pneus dela eu achei bonito. Deixa eu ver. Primeira. Tô de segunda, vai. Deixa eu dar a mão pra ver se ela é esperta. Ah, é esperta sim. Terceira. Quarta. Sexta. Vamos ver as marchas dela como que é. Freio top, ó, família. Olha o freio, mano. Também, família. É brembo, né, mano? Ó. Rapaziada, aqui eu vou fazer subindo, né, mano? Entendeu? Eu acho que... Vamos ver, ó. Fechei a viseira. Vamos ver. Primeira marcha. Vai. Sai parado, hein? Vai. Primeiro, vamos ver até quando vai. Noventa e quatro. Segunda. Cento e trinta. Terceira. Cento e sessenta. Quarta. Cento e oitenta e quatro. Quinta. Cento e noventa e sete. Cento e quatro. Cortou. Duzentos e seis. Sexta. É, eu acho que a minha outra tire não dava mais, família. Vocês viram, eu fiz o top speed. Segurei a quinta ao máximo. Entendeu? Vamos fazer voltando agora. Segurei a quinta ao máximo. Mas só jogar de sexta, porque a sexta nessas motos é descanso, né? Vamos fazer de novo o top speed aqui? Vamos fazer de novo? Vai. Primeira. Agora não vou deixar cortar, hein? Tô subindo. É, família. O máximo dela é 206. Tirei até a mão aqui. Mas o máximo é 206. Não passa, mano. O último top speed com ela, hein? Vamos ver. Eu não sei se remapear vai passar, entendeu? Eu não sei se remapear vai passar. Último top speed. Vamos lá. Vamos ver. Cortou. Ela corta. Ela corta, família. No 106, ela corta. É, o limite dela, família. Tá certo que essa moto aqui, família... Essa moto aqui, família, ela tá com 200 e pouco, 300 quilômetros. Mas o Alex falou que a dele, ela também corta, também. Ó, a moto é gostosa demais, ó. Ô, toca. Ai, que moto, hein, família? Então, 206 é o limite da moto. É, louco, mano. A moto é gostosa demais, mano. Mano, o banco é um conforto, família. É um conforto. Conforto total. 206, ela corta. Caralho, eu vi seu Instagram, parceiro, vir lá do outro lado. Vamos, cara, tá lá. 206, ela corta. Eu acho que o Mic tava cortando. Tava cortando, esticando tudo. Quintas, segurando, batendo. Então, não sei se ela é muito nova. Tá na fase, meu parceiro, tudo bom? Boa tarde. Nós tava... Ô, tá 206, cortando. 206, cortando. Mas e a moto, hein, mano? Parabéns, parceiro. Parabéns e a moto, família. Freio, freio, freio. E aí, meu parceiro, da hora, satisfação? Rapaziada, é a moto da hora, mas 206 cortou. Não sei se tem como remapear pra ela liberar pra chegar nos 215, entendeu? Então, é isso, família. Meu primeiro rolê na T9. Que moto, mano. Cê é louco, mano. A moto é top demais, mano. É nóis, tamo junto. Valeu, meu parceiro, por emprestar a moto. Demorou. Demorou. Tá. Tô, é doido, é nada. Já era.